Olá, galerinha do segundo ano! Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, para que já já nós estejamos de volta presencialmente na nossa escola, tá? Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar com essas vídeo-aulas. E a vídeo-aula de hoje é de Ciências. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as plantas. Afinal, vocês lembram que na escola nós já estudamos sobre os seres vivos e os seres não vivos? Então, nós vamos estudar um a um os seres vivos e vamos começar com as plantas. Para isso, vamos imaginar aqui uma árvore grande, bonita, bem frondosa, para estudar cada parte dessa árvore. A primeira coisa que você tem que saber é que a árvore, assim como toda planta, tem diversas partes. Ela tem as folhas, ela tem as frutas, os frutos, ela tem o caule, a raiz e as sementes. Mas não é suficiente, não basta só saber o nome de cada um e saber onde cada uma dessas partes estão. Mais importante é saber, afinal, o que é que faz a raiz? Qual é a importância das folhas? E qual é a importância do caule, dos frutos, das sementes? Para isso, vocês vão observar bem esse exemplo. Vamos ver então essa imagem, gente. Olha só. Nessa imagem, cada setinha está apontando para uma das partes da árvore. Aqui vocês estão vendo flores, folhas, frutos, caule, raiz e sementes. E cada uma dessas partes tem uma função muito importante para a vida, para a sobrevivência e a saúde desse ser vivo. Tão importante para todos nós, que é a árvore. No caso das flores, elas têm a função, em muitas espécies, de auxiliar na reprodução desses seres vivos. Elas, em muitas espécies, dão origem aos frutos da árvore. As folhas, por sua vez, têm a função de auxiliar na respiração, na transpiração e na alimentação das árvores. Bom, elas se alimentam através de fotossíntese. E são as folhas que fazem com que esse processo de fotossíntese aconteça. Mas calma, gente. A fotossíntese vocês vão estudar lá na frente, certo? Os frutos são a casinha das sementes. São os frutos que guardam as sementes que, posteriormente, depois vão cair e dar origem a novas plantas. A raiz absorve lá da terra água, sais minerais, para manter toda a árvore frondosa, saudável. E é o caule que leva todos esses nutrientes para toda a árvore. Por fim, a semente faz com que nasçam outras árvores, outras plantas. E é tão bonito esse processo. Toda vez que cai um fruto da árvore, ele se abre, as sementes vão para a terra, e aí se inicia um novo ciclo de vida desse ser vivo. Agora, eu quero que vocês façam a atividade que está aí nas folhas que vocês receberam, falando sobre os seres vivos e não vivos, falando sobre as partes da planta. E se tiverem curiosidade, deem uma olhadinha no livro de vocês de ciências, tá certo? Aos pouquinhos, nós vamos começar a utilizar os livros e vai ser bom demais. Então é isso por hoje, é só. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.